No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo da Sinesp Cidadão no celular. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. Antes de começar esse vídeo já te convido a se inscrever no canal, a também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma das dicas e nenhuma das novidades aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar do aplicativo da Sinesp, vou estar te mostrando todo o processo que vocês precisam saber desse aplicativo, principalmente a instalação e configuração do app, para você ter esse aplicativo no seu aparelho celular. A primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar a Apple Store. Lembrando também que você pode instalar esse aplicativo no celular Android, para isso você vai acessar a Play Store para estar instalando o aplicativo. É basicamente você vir aqui dentro da Play Store e digitar pelo nome do app. Então aqui você vai colocar da seguinte forma para instalar no celular Android. Você colocaria aqui Sinesp, Cidadão, ele já vai trazer o aplicativo para vocês. Então está aqui o aplicativo com algumas informações e você pode estar acessando ele de forma tranquila. Aqui mais para baixo ele mostra outros aplicativos parecidos. Porém, vamos voltar aqui dentro da Apple Store e a gente vai digitar aqui também no campo de busca. Eu vou colocar da seguinte forma, ele já vai trazer o aplicativo aqui para mim. Então eu digitou aqui, Sinesp, Cidadão, ele já traz o aplicativo. Está aqui o app, como vocês podem ver, com uma avaliação de 4.2. É uma avaliação bastante positiva, além também de ser um aplicativo de classificação livre. E ele ocupa apenas 19 MB, então ocupa pouquíssimo espaço. Você vai conseguir instalar ele de forma tranquila. Vamos lá para o processo de instalação. Quando você for instalar o aplicativo, você vai vir nessa opção Obter ou na opção Instalar, para poder baixar o aplicativo. Selecionou aqui, ele já vai instalar. Bom, como vocês podem ver, ele já está fazendo o download do aplicativo. Foi bem rápido o processo. Você também tem uma prévia de como é o aplicativo por dentro. E aí você tem a parte aqui de veículos, desaparecidos, participação do cidadão, mandados aqui também e várias outras opções. Aqui na parte de veículo, você pode consultar veículo, informando a placa. Aqui ele mostra também os seus dados pessoais. Então personalize aqui o aplicativo, ele traz todas as informações com base no gov.br, que é o cadastro único do governo, onde tem basicamente todas as informações das pessoas. E aqui você consegue obter todas essas informações aqui que eu mostrei. Por exemplo, veículos, desaparecidos, participação do cidadão. Todas essas opções vão estar disponíveis no aplicativo da Sinesp para você estar utilizando. O app fica na área de trabalho, então está aqui o aplicativo, já é disponível para você fazer o seu primeiro acesso ao aplicativo. Você vai clicar em cima do app, ele já vai carregar com algumas opções. E aqui, igual falei, você pode criar sua conta entrando com o gov.br. Você também tem a parte de veículo. E aí você tem aqui a opção para você entrar com o gov.br. Também é necessário você habilitar essa opção, tá? Para que você consiga ter acesso. Participação do cidadão. Aqui você também tem mandados, desaparecidos, selecionou. Ele mostra aqui para a gente todos os perfis aí. Você pode aplicar um filtro aqui também, caso você queira, tá? Então você tem todas essas opções. Clicou no menuzinho lateral ali, ele mostra aqui também os seus vínculos, institucional. Você pode entrar aqui e traz a foto do perfil. Então, basicamente é isso, tá? Espero que o vídeo tenha ajudado. Não esquece de se inscrever, de também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma das dicas e nenhuma das novidades aqui do nosso canal. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.